Se a delegada está ao vivo aqui com a gente, eu não sei por que nós estamos botando a delegada gravada, né? Se a doutora Kelly, que é excepcional, está aqui com a gente, então é melhor atualizar o que é que está acontecendo. Olha, a delegada acha, a delegada vai tentar descobrir, resta saber, não só o que a delegada acha, muito melhor entrevistá-la ao vivo, do que ela apurou até agora o que pode ser dito no caso terrível dessa senhora de 81 anos que foi morta dentro de casa, não é a primeira, mataram uma senhora de 84 anos enforcada com uma gravata depois de tortura, gravata mesmo, daquelas que eu não uso mais, entendeu? Não é gravata de golpe, não. Mataram um senhorzinho de quase 100 anos dentro de casa e agora essa senhora com requinte comeldrade de 81 anos de idade. Doutora, as investigações avançaram, até que ponto e até que ponto a senhora pode divulgar sem atrapalhar o caso dessas investigações? Doutora Kelly é uma seccional excepcional lá da região do ABC de São Bernardo. Pois não, doutora? Boa noite da Tena, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente como você falou, existem nuances que nós não podemos revelar, porque senão atrapalha o restante do nosso trabalho, mas eu posso já adiantar que estamos adiantados, já avançamos bem e com relação às imagens que nós obtivemos, nós temos, estamos no encalço de um veículo, que é o veículo que os bandidos se evadiram, porém, o que eu posso adiantar é que nós verificamos em algumas imagens um outro veículo envolvido. E esse veículo já foi identificado e nós já estamos em busca do proprietário dele, de quem o utiliza e nas próximas horas nós já vamos ter essa resposta e a partir do momento em que nós conseguirmos realmente colocarmos as mãos nessa pessoa, eu acredito que nós já vamos poder desenrolar esse nó o mais rápido possível. Não se sabe ainda se é roubo, pura e simplesmente roubo, latrocínio, que foi seguido de morte ou se tem algum outro motivo? Pelo que nós apuramos com a família, inicialmente seria realmente um roubo à residência, mas que acabou culminando com a morte da dona Amélia. Mas nós não descartamos nada da Atena, nada. Nós ainda estamos ouvindo os prestadores de serviços que estavam na residência, hoje nós ouvimos novamente as vítimas, até porque nós precisamos respeitar o luto, a dona Amélia foi enterrada recentemente, mas hoje voltamos a conversar com eles, pegamos mais alguns detalhes. Então, estamos seguindo. Estamos agora aguardando a quebra do sigilo telefônico de alguns suspeitos e acredito que entre amanhã e depois nós vamos ter novidades da Atena. Bom...